Posso transferir um domínio expirado? Essa pergunta é muito legal, porque isso pode funcionar em alguns casos, mas também pode fazer você perder o domínio, e eu vou começar a explicar por quê. Em algumas situações, é possível, sim, transferir um domínio que já passou do prazo de renovação, ou seja, está com o status de expirado. É muito importante você não confundir o status de expirado como cancelado ou apagado. Nesses casos, não tem como fazer a transferência. Mas voltando para o status de expirado, normalmente quando o domínio entra nesse status, você tem 30 dias corridos, salvo algumas exceções, para fazer a renovação do endereço. E também é possível transferir para outro provedor e fazer a renovação nesta transferência. Mas aí, você precisa observar o seguinte, tem prazo disponível para fazer essa transferência? Dos 30 dias, vamos supor que passou 15. Isso significa que você tem outros 15 para renovar o endereço, e normalmente uma transferência, utilizando como exemplo os domínios internacionais.com.net, leva em média 7 dias corridos. Sendo assim, você tem uma margem para fazer essa transferência com segurança e evitar que o domínio seja apagado. Aí não seria possível nem renovar e nem transferir. Agora, se o domínio já expirou e falta 3, 4 dias para ele ser apagado, você não vai conseguir fazer essa transferência com sucesso. Será até possível entrar no site do provedor e fazer o pedido, mas ele não vai ser atendido a tempo, porque o prazo para transferência é maior do que o prazo em que o domínio vai ficar ativo. Você corre o risco enorme de perder o endereço. É preciso ter muita atenção nesses prazos de renovação e transferência, porque são dias corridos, então não faz diferença se foi um final de semana, se foi um domingo, se foi um feriado. Muitas vezes, inclusive, são prazos internacionais com horas e datas internacionais. Então a hora aqui do Brasil, ela não é muito relevante para essas coisas. Para fechar, eu sempre falo o seguinte para quem me pergunta essa questão. Se faltam menos de 10 dias corridos para o domínio ser apagado, não mexa com transferência. Faça a renovação com o seu provedor, garanta que aquele endereço será seu por pelo menos mais um ano, fique atento aos prazos para você não perder o seu domínio, porque eu já vi isso acontecer em diversas situações. E por último, sempre faça um contato com o provedor que você tem intenção de transferir o domínio para verificar se eles aceitam fazer essa transferência, porque não são todos os provedores que trabalham com o domínio expirado para aceitar a transferência. Alguns trabalham, mas é preciso fazer um pedido manual dentro do painel, feito por um técnico do próprio provedor. Nesse vídeo é isso. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal para receber todo o nosso conteúdo. Tem muita coisa chegando ainda neste fim de ano e no próximo ano também. Obrigado, bons estudos e continue aprendendo.